Nesse vídeo eu vou estar te mostrando todos os cabelos que estão grátis no Roblox Tem cabelo feminino e masculino São mais de 15 cabelos e um monte de outros itens grátis Então já comente a palavra sorvete que eu vou estar dando no coraçãozinho E já aproveita e se inscreva e deixa o like se temos rumo aos 200 mil inscritos O primeiro jogo se chama Free OGC Car Rider Esse jogo daqui Assim que você entrar no mapa você já consegue estar clicando na parte do GC e conferindo os cabelos Temos dois cabelos masculinos, um laranja e um azul dentro deste mapa É bem fácil para estar pegando eles Você precisa estar pegando ali um troféu e 60 mil pontos E o outro dois troféus e 70 mil pontos E para você fazer os pontos e ganhar os troféus você precisa estar andando aqui nessa partezinha da montanha russa Vamos estar clicando aqui nesse botãozinho de gerar o carrinho Você vai sentar, clicar ali no vermelho para ficar verde e vai começar a andar Aqui pessoal você vai passar por todo um percurso gigantesco Tem pessoas que até fazem ele a pé Só que pessoal tem partes do mapa que você não consegue circular a pé Tá vendo que até tem um menininho ali na frente e ali atrás também tentando subir Mas não dá para você fazer ele 100% a pé Mas você pode arriscar E para você ganhar os timers pessoal você só precisa ficar dentro do mapa Meu Deus gente eu buguei olha como que eu fiquei Pelo amor de Deus estou levitando gente mas tudo bem E aí depois que você ganhar o troféu você vai ficar Dá o timer necessário para você pegar o cabelo que você quiser Além disso tem a parte dos códigos onde você entrando no grupo do criador Você consegue estar vendo vários códigos que podem te ajudar a aumentar mais rápido essa pontuação E esses daqui é um dos cabelos que você consegue Eles são exatamente iguais só que só muda a cor pessoal O próximo jogo se chama Obby But Your Own na Graypole Esse jogo daqui Lembrando que todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Este mapa pessoal você clicando no GC você já consegue estar vendo aqui tudo o que precisa Você precisa ficar jogando durante uma hora esse minigame e estar ganhando 300 pontos E agora a gente vai estar jogando o minigame para conseguir os pontos E para conseguir os 300 pontos a gente tem essa parte aqui Olha que uma vitória equivale a 100 pontos Ou seja a gente precisa finalizar esse parkour aqui Ele é um parkour só que ele é um pouco diferente dos normais A diferença é que ele tem essa partezinha onde você consegue estar pulando Apertando a letrinha E e se pendurando tá vendo E aí você vai ter que passar os parkours dessa maneira Não é tão difícil você só tem que entender a mecânica do jogo porque é um pouco diferente Mas depois que você aprende a jogar fica bem mais fácil E posso ser sincero eu achei bem divertido pessoal E como você já vai ter que ficar bastante tempo dentro do mapa Você já vai conseguir facinho aí tá pegando esse cabelo que tem ainda bastante unidades pessoal E esse é o cabelo que você pode estar conseguindo dentro deste mapa Muito fofo não é mesmo? O próximo jogo pessoal se chama Click For You GC Esse jogo daqui Aqui pessoal você consegue estar pegando vários cabelos e itens diferentes Pra gente ver todos eles você consegue clicar no GC E aqui você consegue ver que você consegue estar pegando até 4 cabelos limited grátis Tem a versão roxa A versão na cor preta Tem na versão loira E na versão do cabelinho azul Além de outras faces e acessórios bem fofos E pra você estar conseguindo pegar os itens você precisa de cliques E é basicamente ficar clicando aqui na tela pra conseguir mais pontuação Eu sempre recomendo que vocês usem autoclique pra ficar AFK E você conseguir pegar vários pontos muito mais rápido pessoal E pra você adiantar mais ainda esse processo Você tem outras coisas como por exemplo as daily rewards Que cada dia que você logar dentro do mapa você vai estar ganhando ali um premiozinho Por exemplo hoje é o censo dia que eu aloguei e eu ganhei 10 mil de cliques Então ajuda bastante Além disso tem os presentes que a cada 10 minutos que você fica no mapa você ganha um presente Então se você ficar uma hora você consegue liberar todos esses aqui E além disso a gente tem a opção dos pets Que você pode comprar aqui um desses ovinhos Eu vou estar comprando esse aqui olha É só clicar na letrinha E Que aí eu vou ganhar esse petzinho aqui olha Ganha esse gatinho super fofo E esse ovinho na opção do pet tá equipando Eu já tinha esse pinguim E agora eu tenho esse daqui que é o gatinho E eles aumentam a quantidade de cliques Tá vendo agora já tá 2 Era 1 ponto alguma coisa Agora já tá 2 ponto 16 E além disso a gente tem a opção aqui De tá rodando essa roleta A cada uma hora a gente libera ali uma rodada Pra ganhar mais cliques Também ajudam bastante É que a gente também consegue tá usando ali códigos O código que ele disponibilizou pra agora É o update 2024 E aí você pode tá usando ele Como eu já tenho ele não dá pra colocar de novo Tá mas se eu não me engano você consegue até 20 mil de cliques Ok E esse daqui são os cabelos que você consegue dentro do mapa Um mais lindo que o outro E pra mim a coisa mais fofa é essa toquinha pessoal Muito bonitinha O próximo jogo se chama Math Blocks Race Este mapa daqui Pessoal assim que você entrar dentro do mapa Você consegue já tá conferindo os GCs Hoje no dia que eu tô gravando Tá tendo um total de 4 GCs Dois femininos cabelos e dois masculinos E você precisa de uma quantidade de vitórias E uma quantidade de timers Pra conseguir tanto as vitórias quanto os timers Você precisa fazer um minigame Tá pessoal Que é fazer um jogo de matemática Mas calma pessoal Eu sei que tem muita gente que não gosta muito de matemática Ou tem dificuldade Mas eu prometo que é bem divertido e bem facinho Vou tá mostrando pra vocês Como é bem rápido da gente tá fazendo esse desafio Bom pessoal Basicamente você pode vir aqui Vai começar a corrida Como já o próprio nome do jogo diz E se você perceber Ali em cima tá falando ó 5 mais 1 Então 5 mais 1 dá 6 Então eu preciso parar No quadradinho Que tá com o resultado correspondente Por exemplo Agora tá 3 mais 1 Que é igual a 4 Se você vai ter ali um cooldown De 10 segundos Onde eu tenho que Ter 10 segundos Pra poder parar ali E encontrar o bloquinho correspondente Caso eu não encontre Eu acabo perdendo E vou ter que esperar A outra rodada começar Tá bom E o ponto principal é Você tem que Além de encontrar os bloquinhos Com a resposta certa Você tem que ser o primeiro A chegar no final Desse tapete aqui E se você for o primeiro Você vai ganhar mais pontos E mais de vitórias Tá bom Então você tem que ser O mais rápido E o mais veloz Enquanto eu tô terminando aqui Já aproveita E comente Hashtag Minota Que todo mundo comentar Hashtag Minota Pode estar aparecendo No final do próximo vídeo Quanto mais comentar Mais chances de você Tá aparecendo Beleza Pessoal Eu não finalizei Em primeiro Finalizei em segundo Mas tudo bem Pessoal Porque mesmo assim Eu consigo ganhar Uma vitória Tá bom E esses são os cabelos Pessoal Tem o cabelo Preto Super bonitinho Tem esse Que me lembra muito Estilinho da Billie Eilish Muito fofo Não é mesmo E também temos Os cabelos masculinos Esse na cor vermelha Na cor laranjinha Olhem que lindo Esse cabelo Pessoal O próximo jogo Se chama Dance for You GC Este mapa daqui Galera Esse pra mim É um dos mapas Mais fofos E pra mim É um dos jogos Mais legais Porque ele é bem facinho Bom pessoal Esse jogo aqui Você precisa estar ganhando Pontinhos pra ganhar os itens E pra gente primeiramente Estar conferindo quais são os itens A gente clica na opção Do Get You GC Here E aqui vão ter vários itens Tem itens Acessórios Mini plush Cabelos Tem muita coisa E a gente tem esses dois Cabelinhos aqui Olha Os dois Eles tem cores diferentes E com a bandana ali Igualzinha E eles tem essa pontuação ali Que seriam as vitórias Tem esses sapatinhos também Que são muito fofos Não é mesmo E bom Pra gente conseguir a vitória Tem alguns métodos Mas o método mais fácil É ficando aqui dançando Eu só preciso ficar aqui Fazendo essa dancinha doidinha Que eu vou estar já ganhando Uma quantidade de wins Tá Lembrando Caso você pare de dançar Ou saia do jogo O seu timer reseta Pessoal Então vê certinho aí Pra você não ficar resetando Esse timer E aí pessoal Você consegue estar A cada 20 minutos Ganhando 5 mil pontos Mas pra você conseguir Acelerar ainda mais Esse processo A gente pode usar As daily rewards E todo dia você consegue Estar pegando Uma dessas daily Tá bom Pessoal Eu ainda não consigo pegar Porque tem que esperar Mais um tempinho E aí você pode ganhar Troféus Pets e dinheiros Além disso A gente também Tem a opção Aqui dos ovinhos Onde você pode comprar Um ovinho Pra ganhar um pet Que você pode Estar utilizando ele Pra conseguir ficar Mais rápido Esses círculos Que aparecem Também são muito bons Que aumenta ali Um pouquinho A sua pontuação E a parte principal Que seria Da roleta A cada 5 minutos Que você fica Dentro do jogo Você ganha uma roleta Eu já consegui 4 roletas Tá pessoal E aí você tem chance De ganhar Vitórias Você pode estar Ganhando ali Também alguns itens Dinheiro Entre outras coisinhas Que são bem bacanas E também a gente Tem a opção Dos códigos Eu vou estar deixando Dois códigos Que funcionaram Comigo Lembrando pessoal Você tem que colocar Com as letras Maiúsculas E as letras Minúsculas Exatamente Igual o do meu Senão não vai dar certo Então pra ficar Mais fácil Eu vou deixar Os dois códigos Aí no primeiro Comentário fixado Pra vocês conseguirem Copiar e colar Aí dentro do seu jogo E esses são Os dois códigos Eu já usei os dois Mas você pode Estar usando aí E esses daqui São os dois cabelos Que você consegue No mapa Mas temos vários Outros itens também Que estão muito bonitos O próximo jogo Se chama UGC Don't Move Esse jogo daqui Pessoal Assim que você Entrar no mapa Você pode estar Clicando aqui Na parte do UGC Amarelinho E você vai conseguir Ver quatro cabelos Muito bonitos Olhem só Tem cabelos Três femininos E um masculino Esses daqui Custam R$770 E esse R$999 Mas os três ali Custam R$777 R$777 E o outro custa R$99999 E bom Pra conseguir essa pontuação Basicamente Você tem que ficar paradinho E todo mundo do server Tem que ficar paradinho E aí Se todo mundo Ficar paradinho Durante meia hora Você vai conseguir Uma vitória Com mais 20 mil pontos Pessoal Mas existem algumas pessoas Que acabam atrapalhando o jogo Então eles colocaram Esse personal timer Que a cada Meia hora Que você Fica parado sozinho Você ganha 5 mil pontos Que já também Ajuda bastante Mas pra acelerar Esse processo Você tem outros meios Como por exemplo Esses círculos aqui Que eu ganhei 129 pontos Além das daily Também Que aí todo dia Que você logar Dentro do mapa Você consegue Tá resgatando Uma dessas Desses prêmios Aqui Que ajudam muito Também A parte dos códigos Um código Que é bem legal Que eu sempre ponho É o troll E aí Obviamente Eu já usei Mas você pode Tá usando Caso você Não ter colocado Esse código Além aqui Da roletinha Que você pode Ganhar vários Prêmios Itens E até mesmo Timers A cada 5 minutos Você ganha Uma rodadinha Dentro desta roleta Além disso A gente também Tem a opção Dos patches Você pode Ganhar com as daily Ou até mesmo Comprar um ovinho Se você quiser Pessoal E aqui Você só precisa Usar seus troféus Pra tá conseguindo Pegar ali Um desses ovinhos E esses são Alguns dos cabelos Que você consegue Dentro deste mapa Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Se vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau